Música Hoje nós vamos trocar essas paletas de limpador de para-brisa É um trabalho bastante complicado para você encontrar a peça Ela vem desse jeito aqui, acabou de chegar E a gente está para sair de viagem E aconteceu, na verdade, ele é uma bobeada Porque ela é uma paleta de 22 polegadas As duas são iguais Então, se for comprar uma paleta de 22 polegadas e instalar Mas não é assim Essa aqui tem a calceria W203 Mas mesmo para essa calceria tem diferenças nesse encaixe Vocês estão vendo essas imagens aí E são poucos os fabricantes de paleta que tem esse encaixe A única realmente homologada é a Bosch E a própria Mercedes Para vocês terem uma ideia Essas paletas na Mercedes Para encomendar R$ 1.260 A homologada em fornecer essas peças no Brasil É a Bosch Na faixa de R$ 220 Que é a única outra disponível Vetor A gente pagou Um pouco menos de R$ 130 Você não encontra nas auto peças Você tem que encomendar PVF 22-22B Esse carro é um carro de 2010 E ele mostra a embalagem que ele é para os modelos C-180 e C-200 de 2014 a 2007 Então mesmo na embalagem Não atesta, não informa Que é para este modelo E a partir daí A montagem é bastante simples O problema é a falta de fornecer A embalagem Mostra aqui um manualzinho de instalação A toca é muito fácil Então a gente está aqui com a paleta nova A paleta nova Nem perto Para você comparar a qualidade Dos materiais Com essa paleta original Enfim Puxar aqui E ela já sai do braço Aqui o único cuidado Aqui é um trapézio Onde faz o encaixe Para você garantir que ele faça O encaixe do lado certo Colocou Encaixa É só você Correr com A trava aqui no braço Ok E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri